Música Amigos, ouvintes da Rádio Fraternidade, abraço fraterno a todos os ouvintes e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Lenice Varanda, iniciamos hoje mais um programa na sua Rádio Fraternidade, programa Vultos do Espiritismo. Vamos homenagear as grandes figuras do Espiritismo no mundo e no Brasil, personalidades fundamentais na decodificação de nossa doutrina espírita e sua divulgação. A contribuição destas personalidades para o planeta Terra e o mundo espiritual reforçam a nossa convicção. A terceira revelação de Cristo é a porta para a grande renovação de nossa constelação crística. O programa será em capítulos semanais, apresentando a vida e obra dos grandes mestres do Espiritismo. Ave Cristo para os grandes vultos do Cristianismo. Música Biografia de Jerônimo Mendonça Ribeiro Uma série da vida e obra de Jerônimo Mendonça em capítulos semanais. Nas coisas mais simples da vida, é que encontramos as lições mais complexas. Segundo capítulo, a infância de Jerônimo Mendonça. Numa humilde casinha, Jerônimo dividia o pequeno espaço com seus irmãos carnais, Maria Divina já desencarnada, Josefa, Eurídice, Oneida, Clarice e Durval. Além dos demais irmãos, frutos do primeiro casamento de seu pai. Como afirmava sua mãe, ele era diferente de todos os seus filhos. Quando pequeno, foi muito doente. Na idade de cinco anos, suas articulações ósseas já eram grossas e inchadas. Doença que culminou no total enrijecimento de sua ossatura. Este problema de saúde, porém, não o impedia de ser uma criança esperta que cresceu em meio à natureza. Gostava de jogar bola, brincava de bilocas e estilingue com a criançada vizinha. Na época, os quintais das casas eram separados apenas por cerca de arame farpado. Aos nove anos de idade, Jerônimo já sentia dificuldade para flexionar os joelhos. Com dez anos, Jerônimo se considerava incluído entre os meninos de rua devido às suas molecagens. Pedia dinheiro para o cinema e esmolava pão nas casas. Às vezes, era surpreendido por parentes e conhecidos que comentavam o fato com sua mãe que procurava corrigi-lo. Passava horas longe do lar, deitado sobre as montanhas de farelo dos armazéns de beneficiar arroz. O rapazinho chegava em casa tarde da noite e Dona Antônia levantava-se. Abria a porta de mansinho para não acordar o pai, com receio de que este espancasse o filho levado. Ouviremos agora nosso companheiro de ideal espírita, Manuel Tibúrcio Nogueira, amigo pessoal de Jerônimo Mendonça, nos mostrando um pouco da história do nosso gigante deitado. Nós estamos aqui no gabinete do doutor Manuel Tibúrcio Nogueira, palestrante, pessoa conhecida no Brasil inteiro, fazendo palestras, e um dos principais elementos que integra o movimento espírita de Tuiotaba. O doutor Manuel Tibúrcio é irmão do João Tibúrcio, do Arenio Tibúrcio, que é outro grande personagem do movimento espírita local, e foi um amigo íntimo do Jerônimo Mendonça Ribeiro, amigo particular. Então deve ter muita coisa que ele pode contar para a gente a respeito de Jerônimo Mendonça Ribeiro. Doutor Manuel, é um prazer imenso estar com o senhor. Seja bem-vindo ao nosso microfone. Amigos ouvintes dessa possante e importante emissora, eu estou muito feliz de estar aqui à frente do notável jornalista, homem de informação de grandíssima qualidade, Hélio Dias da Silva, meu amigo também, de longas encarnações, de longa data. E eu devo dizer, então, que o Jerônimo também, eu tive uma intimidade profunda com ele desde o tempo que ele não tinha aquela deficiência. Jerônimo era uma pessoa que andava normal. Eu tenho, inclusive, muitas fotografias com ele em pé. Ele usava gomex no cabelo, usava terno branco, gravata preta. Ia no cinema do Horta, um cinema de Teotaba, na sessão de domingo. Isso era muito frequente. Os rapazes da época, ele ia no cinema de terno branco no domingo, na sessão das oito da noite de domingo. Muitos anos nós vimos isso acontecer. Depois, acometido daquela resposta reencarnatória, que ele mesmo dizia, ele passou a viver numa cama ortopédica. Andava pelo Brasil inteiro fazendo conferências espíritas de muita qualidade. E chegou o mesmo Jerônimo a ser pessoa muito citada nas grandes emissoras de TV do Brasil. A Rede Globo, a Rede Bandeirantes, principalmente, a uma entrevista interessantíssima dele, feita em Goiânia, para a Rede Bandeirantes, a TV Bandeirantes, em que eles perguntaram para ele qual seria o grande sonho dele naquele momento. Ele disse que seria deitar debruços. Porque fazia muitos anos que ele vivia só de costas, para nós, normais, esses normais, entre aspas, que podemos virar na cama de noite, deitar de lado, deitar de bruxo, deitar de costas. O Jerônimo fazia 20 anos que ele não fazia, preso numa cama. O sonho de uma pessoa, o que seria naquele momento? Tem muita gente que sonha coisas, visitar Paris, Nova Iorque, andar de navios, possantes, de aeronaves poderosas. O sonho do Jerônimo era deitar debruços. E o Jerônimo, eu conversava muito com ele nessas questões todas da vida, mas ele tinha um entusiasmo grande, não revelava tristeza. E uma das grandes referências da vida do Jerônimo era o professor Herculano Pires, que, a meu sentir e no sentir de informações que nós temos, foi o grande biógrafo, o grande nome de referência de Francisco Cândido Xavier. O Jerônimo era ligado a esse grupo. Havia também um homem muito poderoso, que ajudou muito o Jerônimo. Foi o primeiro homem que comprou aquelas peruas que o Jerônimo utilizava. Tinha um motorista. E esse homem trocava as peruas Kombis do Jerônimo todo ano. Renovava. O grande empresário Dorival Sortino, de São Paulo. A gente imagina nessas pessoas, imagina o tamanho da gratidão que o Jerônimo tinha por essa família. Até a desencarnação do Jerônimo, ele desencarnou uma semana antes, ele estava vindo do Paraná, tinha feito palestras lá. Era nessa perua Kombis, sempre uma perua do ano que tinha, e transportava o Jerônimo para toda parte. Esses nomes todos tiveram influência na vida do Jerônimo. Mas, o nosso conhecimento, o modestíssimo conhecimento nosso, ele está registrado detalhadamente a respeito do Jerônimo num livro publicado pela médica Jane. Ela é de Itutaba Moura, em Cambé. O livro dela se chama Jame Martins. O livro dela se chama O Gigante Deitado. E, com muita honra, para mim, esse livro dela, ela colheu um depoimento nosso, feito na época da desencarnação do Jerônimo. É uma publicação que nós fizemos, e lá estão registrados todos os dados do nosso conhecimento a respeito do Jerônimo. E essa rádio poderosa, muito importante para o movimento espírita do planeta Terra. Não é do Brasil, nem do Triângulo Mineiro, não. Essa rádio que está conduzindo a nossa voz, é importante para a realização na Terra dos projetos de Deus através da doutrina espírita. Então, eu digo, ela está autorizada a utilizar aquele texto nosso como sendo uma informação básica de dados pessoais e de dados realmente pesquisados a respeito de Jerônimo Mendonça Ribeiro. Eu agradeço essa oportunidade de estar podendo falar nesse poçante microfone, nesse amigo querido que está à minha frente e em todos os ouvintes dessa emissora. Manuel, aproveitando a sua presença, eu gostaria que você nos informasse se quando você conheceu o Jerônimo, se ele já era espírita. Porque parece que houve um tempo em que ele estava ligado à Igreja Presbiteriana, né? Ele era ligado à Igreja Presbiteriana quando eu convivia com ele. Ele era conhecido. Como é que se deu essa chegada dele na doutrina espírita? Quando o Jerônimo começou a sofrer artrite reumatoide, os joelhos dele inflamaram muito e ele tentava andar e tinha dores muito intensas. Dores que os medicamentos mais poderosos não causavam o efeito que causaria em qualquer outra pessoa. O Jerônimo não causava. que ele tomava medicamentos para sanar esse problema ou para minimizar essa dor e não conseguia. E ele teve, nessa época, uma influência interessante de um presidente de Centro Espírita de Teotaba, Gabriel da Rocha Galdino, que era presidente do Centro Espírita que fica aqui na Avenida 7, chamado Amor Fraterno, Avenida 7, entre 16 e 18. Me parece que é o número 666, número da besta apocalíptica. O Jerônimo se encontrou com o Sr. Gabriel da Rocha Galdino, um homem que aplicava aqueles passes nas pessoas doentes da cidade e era como se fosse um medicamento poderoso. Quem aliviou as primeiras dores do Jerônimo foram essas assistências do Sr. Gabriel. E o Gabriel foi, então, que disse para o Jerônimo a respeito da doutrina espírita pela primeira vez. E o Jerônimo, todas as manifestações dele, ele falava da gratidão que ele tinha pelo Sr. Gabriel da Rocha Galdino, que também, antes do Jerônimo, já tinha regressado ao mundo espiritual, que com certeza é uma criatura que também participa dos interesses desenvolvidos nas ondas dessa poderosa emissora que trata de maneira tão responsável, tão brilhante e tão significativa a favor do Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Manuel, nesse período em que o Jerônimo frequentava a igreja presbiteriana, ele já era palestrante lá, né? Ele era palestrante, falava lá nas reuniões de mocidade daquela instituição, ali na rua 24, com a avenida 25. Ele era muito aplaudido, muito querido lá, porque a palavra dele sempre foi uma palavra muito fiel à questão do Evangelho, à questão do Novo Testamento. Em alguns casos, ele examinava, inclusive, o Velho Testamento naqueles sete livros de sabedoria do Velho Testamento, que são as melhores afirmativas do Velho Testamento com relação à evangelização das criaturas. Aquilo foi um prenúncio de anúncio. Jerônimo gostava muito daqueles sete livros de sabedoria do Velho Testamento, e isso ele utilizava lá na Igreja Presbiteriana. Na sua convivência com ele, você alguma vez ouviu da boca dele alguma reclamação sobre o estado em que ele se encontrava? Nunca. O Jerônimo sofria muito, mas ele cantava, cantava, tem alguns textos dele que são interessantes, eu me lembro muito, ele gostava de falar, quem chegava na casa dele, chegava uma visita, ele já ficava falando, ele falava muitos poemas do livro Parnasso de Alentúmulo, e ele então falava a respeito da desencarnação, ele falava assim, coração, não vos canseis de bater, quem importa lá, porque os amores fiéis nem a morte os vencerá. Deixa cantar, oh menina, teu coração sonhador, sonhador, no sepulcro, não termina o novelário do amor. Eram coisas todas desse nível, eu gostava muito de Valado Rosas, de todos aqueles poetas portugueses que se manifestaram pela psicografia de Francisco Canto Xavier. Então, são lembranças muito doces, o Jerônimo não reclamava, ele cantava, ele cantava como se estivesse escondendo a dor que o maltratava. Manuel, qual seria, no seu entendimento, a principal reflexão que nós, os espíritas de hoje, devemos tirar de Jerônimo Mendoza Ribeiro para a nossa vivência espírita cristã? O Jerônimo tinha uma consciência muito clara, uma percepção muito nítida e aguda a respeito do seu processo reencarnatório. ele sabia daquela questão dele que aquilo era quitações de débitos antigos e ele falava muito isso aí, que ele teria que realizar aquilo lá, porque aquilo era um compromisso dele mesmo no pedido reencarnatório dele. Ele falava isso para a gente, que aquele pedido lá foi dele para que ele pudesse resgatar questões que ele tinha consciência de que ele tinha realizado no outro tempo e que ele queria agora mudar o caminho, mudar a feição espiritual da sua personalidade. E então, essa reflexão dele mesmo ter pedido aquela reencarnação, porque o livro dos Espíritos, livro dos Espíritos nos informa que as reencarnações das pessoas, a quase totalidade das reencarnações existentes foram pedidas delas mesmas. têm assuntos interessantíssimos a esse respeito sobre Jesus Gonçalves, que também pediu para reencarnar, para ter uma reencarnação com o leproso, sofrendo aí uma doença da pele terrível, que criava muitos embaraços, mas depois ele agradece isso. O Gerânimo também era assim. Ele pediu para vir daquele jeito e por isso ele não reclamava, mas saudava a dor, estava resgatando nele aquilo que ele imaginava, ter sido sombras de outras épocas. Manuel, muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações para o programa Voltos do Espiritismo. Chegamos ao final do programa Voltos do Espiritismo com Hélio Dias e Lenice Varanda apresentando a série Vida e Obra de Jerônimo Mendonça Ribeiro. Voltaremos na próxima semana com o terceiro capítulo da série Vida e Obra de Jerônimo Mendonça. Capítulo 3 O início de Jerônimo Mendonça na Doutrina Espírita. Uma boa semana a todos vocês e há de Cristo em nossos corações. A Doutrina Espírita. A Doutrina Espírita. A Doutrina Espírita. Amém. Amém.